Vamos estar aqui, vamos ver meu pai com a viola verde desde o sertão Tocando a viola Quero ser junto aos teus Quero num soprecho me embriagar Quero viver a vida sempre a te adorar Querida, este é o meu grande amor Já não posso viver nesta ilusão Vem amor Minha paixão Sem fim A minha vida é tão triste, é vazia Sem fim Não tenho alegria Vem querida Minha vida Tu és um doce veneno Que entrou na minha vida Tu és o mal Que faz bem Minha querida Foi Deus que te guiou no meu caminho Foi Deus que me fez feliz assim Para mim Tu és o mal Que faz bem Não me importa